Bom, então de volta aqui com o Detonado, esse é o terceiro episódio do Detonado de Dantes Inferno. Quer dizer, de Inferno isso aqui não tem nada, né? Isso aqui tá um lazer pra mim. E é, cara, eu vou enfrentar os Cerberos, né? Esse Cerberos tosco aí. Uma minhoca. É porque, na verdade, isso até faria mais sentido, né, cara? Quem vê que disse que o Cerberos é um cachorro de três cabeças, essa mitologia de que o Cerberos é um cachorro. Na verdade, isso aí faz até mais sentido, né? Uma coisa nojenta. Não, posso até... Ó, porra. Pode ser isso aí, ó. Porra. Você não pode ser atingido por ele. Do meio que pelo fato que você demora muito pra se levantar, né? Cara, isso aqui vai ser um estupro, cara. E olha que, tipo, esse Cerberos não é que ele seja difícil. Ele só é um pouco chato de morrer. Você tem que se escoar na hora, seu animal. Ó. Também não tão longe, né? Vou nem precisar dessas bolas de ferro. Porra, separa isso aí. Bolas de ferro não. Bolas de fogo ali, ficando embaixo ali. Caraca, mano. Tô saindo na hora, mano. Ah, merda. Troquei o botão do triângulo. Realmente eu uso triângulo pra poder dar... A... A escorregada de gelo lá. Agora pronto, vai ficar só esse manezão aqui. E aí? Hum, foi na tela, mano. Sendo que essa cabeça aqui, ela é bem difícil de... Cara, me lembra até o... Ficar nessa aí, meu querido. Por que que eu tô segurando o modo Spartan, hein? O modo Spartan não, o modo... Por causa disso aí. Ele não é um oponente que você... Tadinho, cara. Esse ainda foi pior ainda. Ah, o modo... O meu modo lá é, tipo... Ficar correndo. Eu não tenho como desligar esse modo. Controle treme quando o Dante pula, né, cara? Tipo, o Dante é o quê? Tem que pesar 400 quilos, igual o Spaw. Gula. E agora aqui é que aparece... Uma... Pnella, esse tipo... Ó. Assim, ninguém tá chato pra mim, cara. É... Dante inferno aqui bem que poderia, tipo... Você passava pro... NG mais e... A dificuldade aumentava, tá ligado? Ou eu não sei se ela aumenta. Se a dificuldade aqui no Dante inferno aumenta, definitivamente não... Você não sente, né? Tchau. P ensemble. Quema! Se a dificuldade não tem adorado, tem mais um cuidado. O que você pensa, você pega uma? Ih! Pensa! 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 Falou que esses malucos são chatos, hein? Pelo céu Ah, cara Jogarante inferno no primeiro episódio foi um inferno mesmo, cara O controle não estava respondendo porque eu não estava botando o... Ah, me pegou? Não tinha... Eu não estava usando a magia, não sei nem porquê Quer dizer, eu estava usando, mas não... Como deveria Vai, vai embora, vai com Deus Quero nem saber o seu pecado Não estou precisando muito Aumentar ali a minha parada ali De bondade, né? Não, não vou salvar Ah, que caralho Não sei se cai Acho que cai sim Até abriu a boca de novo ali Se não me engano Aqui tem outra alma Valeu, aleluia É com Deus Patrocina Um Desce, Dante O que eu tenho que falar para mim não é importante não. Claro que eu vou perder a oportunidade de ir, né? Beleza, rapaziada. Tem ciência aí, né? Ih, rapaz, apareceu um diabão. Ih, jogou maluco no Lodo? Não. Ah, mentira, cara. Vamos acabar logo com isso aí. O maluquinho desse pequeno, cara. Vou cortar no meu ataque. Isso é ridículo. É muito HP e muita magia pra... Muita mana pra poder... O que você está fazendo? O que você fez um diabo? Quem fez um diabo? O que você está fazendo? Não é um descanso para os seus pecados. Eu me levou a cruzada. O bispo nos ensinou que nossos pecados seriam resolvidos. E você acreditou? Você acreditou a esses caras de salvagem? E o que são essas mortas que nós matamos? Onde estão eles? Eles pensaram que sua causa era só uma esposa. Onde estão eles? Por que não encontrei eles mal no inferno? Porque isso não é o seu inferno. É o seu. Onde estão eles? Não se preocupe, garota. O meu filho... Ele já está morto. Você está morto para minha casa! Não! Fico! Ela não fez nada! Stopa ele! Olhe o que você está morto e a sua família, a sua família, a sua vida, a sua forma de amor! Não! Não! Como se sente quando é sua própria? Ela não foi minha irmã. Ela foi minha esposa. Caramba você! O que mais você pode tomar de mim? Isso é um derrubo? O que mais? É só você descobrir. Continua lutando, Dante. Eu não queria atrapalhar essa CG. Essa CG é uma das melhores do jogo. É muito maneiro. É como eu falei. Esse é um pedaço que mostra o que aconteceu quando o Dante chega e vê o pai dele morto. E a esposa dele morta. Então é contado aqui como foi que eles morreram. Ahn... Mas ainda assim você não sabe que aquele cara ali que matou a mulher dele e o pai dele... São... É o cara lá da irmã dele lá, né? Da prisão lá que se deitou com ele lá. Irmã não, é esposa. Essa parte aqui é meio chata, cara. Vou tentar não demorar nessa parte aqui. Tem um item ali, mas eu não... Vou nem fazer questão de pegar isso. Ahn? Ai, caramba. Bom... Obviamente que eu não queria isso, mas já que eu tô aqui então... É... Também não queria isso. Ahn... Tá. Ou seja, não tem nada aqui. Não... Desce, Dante. Oh, meu Deus do céu. Azul, meu Deus do céu. Que boneco retardado. Ela não deveria ser feito com ela. Que glândulas está em seu esposa? Se essa mesa ela cai Ela Ok E agora como eu faço Pra sair daqui Eu não faço E morri Não fazia a mínima ideia De como eu fazia Pra poder sair dali Onde eu tô? Aqui Ali, cara Isso aqui não é nem complicado É só Parar aqui na minha cara Que é a porta que eu Não, eu tenho que Virar Isso OUi OUi Oh, que ele já é Oh, que ele já é Um Ai, caraca Isso aqui é um puzzlezinho que você Pode ficar meio perdido, mas Agora pronto, agora eu tô aqui Quando a parada encosta ali Debaixo ali da coisa ali É quando eu vou Tem um negócio ali Mas eu não vou nem demorar, cara Pelo menos agora eu já sei O que de fato eu tenho que fazer Quando a mesinha for pra lá Quando ela for pra lá que ela voltar Ela fica aqui debaixo Aí eu pulo Essa parte aqui é chatinha pra caramba, cara Foi descomplicado agora Porque não tem muito tempo Que eu Joguei Dante Inferno Então Eu sabia Como proceder Mas É um pouco chato Vou descer logo Vou ficar fazendo cerimônia aqui Não Opa Mano, eu esqueço Fico Fico segurando R1 já Hum Opa Ui Fodeu Caraca Caraca Cara Tá tão iluminada na minha cara Que eu nem Vi aonde realmente Ah Caramba Ai Caradão Tem que realmente 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 Só tem uma chance aqui mano Ó Você volta Na verdade Na verdade Naquela hora ali Eu já poderia Eu aumentei Eu aumentei um pouco Aumentei tipo O brilho aqui Do jogo Aqui Tipo é isso Se você deixar O brilho aqui O brilho aqui Voltar Parecia o brilho aqui Parecia o brilho aqui Mas eu pensei que tinha um chão ali embaixo Ali É o meu sangue Que não recarrega aqui Que agora que eu tô me ligando Que Rapaz Aqui Aqui é um pouco De sofrimento Porque ali É aquelas Partes De desafio Não depende De você Enfrentar Inimigos Ou não Meu sangue Ficou bem baixo Aqui Magia Meca Você aqui Caraca Encheu quase Meu sangue Todo Você tá pensando Que eu não vi Não Eu vi Cara É ridículo Quando você quer Que o Dante Garra Ele não Garra Quando você Quer que ele Garre Ele não Garra Ele já Desce direto Mas tudo bem Que na verdade É quando tem Aquelas Aquelas Garrinhas Que eu tô pegando Que eu tô pegando Essas coisas Que eu tô pegando Isso aqui tudo bem Isso aqui é É É pro meu modo Espartano Isso daqui É o modo Espartano Hoje é foda Não vai sair nunca Da minha cabeça É porque o Dante Inferno É foda Pode até não Queria assumir Mas o Dante Inferno Ele é Ele é Meio que Olha o pai dele Cara Caralho O pai dele Tem uma pata De demônio Pata De jumento Camilo Sei lá Como eu vou Ceder minha família Não é meu problema Eu tenho amigos Para entretenir Grit Ganância Dante cresceu Vendo tudo aquilo Cara Cara A câmera É muito ridícula Ela faz de tudo Para você cair E se lascar Tá ligado Essa parte Aquilo Eu me dei muito mal Cara No jogo Mas aqui Obviamente A parada Vai encher Vai aparecer Uns inimigos Tá Poder acabar Com as aves Antes Abre de de lado Agora Só com a rapaziada Rapaziada Para Que eu vou te punir Né filho Eu nunca vou te absorver A defesa é inútil Cara Cadê Cadê Bora Sobe aí A parada A parada Não chegou Não chegou nem na metade Ali Aí é bom Aí o vagabundo Sorri à toa Sorri à toa Aqui tem um bicho Uma criatura Olha só Eu Quero Desligar Não O Caralho Nem Precisa Desse Aqui Mas é Óbvio Que eu não vou Deixar para Atrás É Óbvio Hum Essa parte Aqui É Sinister Ó Ah, esse maluco é tão bom Ele não é difícil se você não deixar ele rodar Se você deixar ele rodar Olha, ele é um maluco dourado já É um maluco dourado, é um maluco dourado A grande dificuldade desse bicho ficar rodando é isso aí Parece que tem um posezinho aqui que agora eu não tô me lembrando direito como é que é Mas eu vou me lembrar Nembre Ainda bem que os caras não voltam de novo Essa parada do meio aqui, ela tá quebrada né, no caso Cara, olha a cabecinha dos caras tentando sair dali do... Da parada Acho que a porta lá em cima fecha também né, fecha Só tem uma chance pra... Vem aqui pra economizar Que isso cara? Eu postei ali, o Dante não tá segurando sabe? Dante Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não tem como, você tem que cair, não adianta Você tem que cair, parece que é meio obrigatório você cair, você... Não tem como, você tem que cair... Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, ui, ui Ui, 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 ui Ui, 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 u Eu não preciso nem... Espera lá e vai com Deus. É a parada da lá e para, né? Ah, é. Espera a linha da roda ainda não, né? Acabou, né, cara? Não pensei eu ter... Receio aqui. Você já passou do puzzle, então... Pelo menos eu pude voltar por aqui mesmo. Já passou do puzzle, então tranquilo. Cara, na verdade eu vou aproveitar até a deixa. Esse aqui é alguma coisa? É, mas é do outro lado. E vou salvar aqui mesmo. Porque... Até porque pelo tempo há quase 40 minutos. Aqui tem um puzzlezinho e tal. E vai ter mais um desafio com os bichos lá dentro. Então eu não vou me prolongar por esse caminho. Não. Acho que os 40 minutos, quase os 30 minutos. Mais os 30 minutos. Trinta e sete agora. Eu acho que já tá bom. Eu vou continuar com essa roupa. Vou salvar por cima. Então... Até o próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. Compartilhe com seus amigos. E se você não for inscrito, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Muito obrigado por vocês terem assistido. Falou, valeu e tchau. Até o próximo vídeo de Dantes Inferno. Tchau. Tchau. Vou tentar, né? Tchau. Tchau. Tchau.